e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal tudo bem com vocês pessoal a gente está em um cantamento é mesmo maravilhoso só tá faltando a comidinha aqui né pessoal mas também tá faltando as casinhas aqui gente é onde que a gente vai dormir não sei a gente vai dormir no chão mal gente tem barracas lá no ônibus não se preocupe aí vamos dar uma olhada na floresta Sofia eu acho que o melhor não gente eu acho que a gente tem que pegar o ônibus para gente ir para casa eu acho também vamos logo para esse ônibus gente eu acho que eu tô vendo alguma coisinha por ali não gente não vamos entrar nesse lugar escuro não eu não vou não bora para casa bora bora para casa não pegar os meus Deus vocês viram eu tô passando um negócio ali o negócio que é isso não sei o senhor o que é aquilo ali perto gente vambora eu não quero ficar aqui não vamos bora pegar esse ônibus nem eu gente vou ficar aqui atrás vou ficar de boa duas horas depois estamos chegando ai finalmente gente ainda bem que a gente vai embora né chegando onde gente essa que é a questão né eu acho que a gente tá indo para casa é gente para uma casa olha eu quero uma tem um pequeno problema gente eu não sei andar de bicicleta papai como assim é moto gente eu nunca aprendi é motinha papai ai meu Deus tô com medo eu te ensino é moto bicicleta é motocicleta como é que faz gente é só que a gente é só que a gente é só que a gente é só que eu caio no chão é verdade é verdade gente aí agora é esse aqui eu vou seguir vocês tá tá bom eu só quero bem eu quero que isso eu vou seguir vocês tá bom eu quero nos meus Deus e é longe é longe eu quero que eu estou com as prédulas está caindo perto pegamos lugar rápido não vamos para o lugar certo mas está caindo pedras mas toma cuidado ai socorro gente difícil controlar essa moto ai que legal uh 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 tá muito rápido ai gente tá chegando será vocês tem habilitação eu não tenho eu não tenho nossa tem uma ponte se você cair será que morre não vai na frente papai Eu tô na frente já Olha, papai Tem um túnel Olha, gente Chegamos Sofia chegou Nossa, tá estranho isso aqui Vamos, gente Nossa, uma caverna Tá tosendo, Sofia Tá sentindo cheiro estranho aqui Tem alguém ali Tem alguém ali Eu vou lá pra me instigar, fiquem aqui Aqui tem coragem Parece um cara do exército, policial É verdade Olá, pessoal Bem-vindo ao Slate Park Espero que tenham feito uma boa viagem Gente, ele fez botox Meu nome é Jeff Ele fez botox aqui Ele é um guarda florestal confiável Então vamos pra onde? Vamos seguir ele Vamos seguir ele A gente tem uma casinha Dá pra gente dormir ali Olha, mamãe Mas olha o quanto de gente que tem aqui Será que nessa casa vai caber pessoas? Porque é só uma pessoa que mora aqui? Ah, acho que Ah, dá pra dormir todo mundo junto Ah, eu consegui lunch Eu quero Ah, tava aqui na mesa Daqui eu tô vendo várias beliches lá dentro Eu também, gente Dá pra todo mundo comer aqui Ai, tem casinha aqui Olha Aqui nós temos Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito camas Isso, gente Tem uma faca aqui Não pega faca não Pessoal, tem faca aqui, gente Ah, pera Vocês tem que ter um seco Olha o Jeff Ai, que boninha mais linda Agora tem um ursinho O que que ele falou? Por que que tem uma faca no terro? É verdade? Por que essa faca aqui? Oxe, não se preocupe A faca não está afiada Olha, tem sangue aqui, gente Então Isso que eu quero saber Hoje é a foto Eu também vejo o sangue Tem sangue aqui também Olha, gente Oh, my God Não, isso não é sangue É apenas uma mancha suja Aham Sim Eu acho que eu não quero ficar aqui, não É, seu guarda bem sujo Não, isso aí Está parecendo que é mancha Não é sangue Ok Eu acho que esse moço aqui Está muito estranho Está estranho Então os banheiros Tem banheiro? Eu quero ir no banheiro Aqui não tem banheiro, gente Gente, gente Está falando que tem que pegar um caminho Para poder Gente, a porta fechou Ih E agora? É, gente É melhor a gente confiar nele Gente O que? O que é que ele fora? Aorte, papai Aorte Por favor O que é, gente? Vamos lá, ele vai levar a gente, gente Ai, muito suspeito Suspeitíssimo Muito suspeito Eu acho seguro O que é que ele vai levar a gente ficar na casinha? A menina só vai Não Estamos quase lá no banheiro, gente Duas horas depois de caminhada Vamos então, gente Gente, esse banheiro é luz mesmo, hein? Eu acho que ia ser melhor ter ido de moto Mas a moto sumiu, gente Olha, gente O que? Olha, eu peguei um carro O meu carto Aqui, gente, o banheiro Ai, eu estou apertada Eu quero ir no banheiro Nossa, que banheiro mais longínquo Nossa Gente, olha o que eu achei O que? Eu achei pura para a coisa que eu fiz Onde você achou isso? Ah, estava no chão aí O que é isso? Ah, o que foi? O que é isso? O que é isso? Gente, o que foi isso? Alguns animais selvagens, a espreita Nossa, gente, vai fazer xixi aí O que é isso? Estou usando o banheiro, gente Ah, desculpa Ah, eu vou achar Você está no banheiro dos meninos, mamãe Dá licença a você Só que você aqui de menino É o cara de menino Para a privacidade Pronto Pronto, gente Já usei Então, vamos embora Para casa, dormir Vamos Bora, gente Bora Eu não vou entrando Porque eu ia cá dormir Com o meu ursinho Eu acho que dá para a gente Sentar aqui Contar uma história, pessoal Ah, eu não estou afim Ah, eu preciso de madeira para fogueira Meu Deus Gente, eu estou vendo um monstro Eu estou vendo um bicho aqui, gente Tem uma pessoa Não, bicho não O que é isso? Tem uma pessoa ali O que é aquela pessoa? Eu não sei Meu Deus Parece um prisioneiro Ou é uma zebra Gente, socorre Corre, vem para Entra, entra Ele está vindo para cá, mãe Ele está vindo para cá, mamãe Ele está vindo para cá Entra, entra Ele foi embora lá Foi embora Eu achei que ele ia vir Ele está dando a volta no acampamento Nossa Vamos lá atrás dele, vai atrás dele, gente Não, gente, não Não vai, gente Tem que coletar madeira Eu estou indo Ah, ele foi para o lado do banheiro, gente Cuidado que tem armadilha Socorro Não, mamãe Socorro, socorro Mãe, toma Eu fui presa Sério, mamãe? Tem armadilha, gente Cuidado Ele, eu acho que ia colocar armadilha para a gente Armadilha de urso Ah, não acredito, senhor Jeff Vamos pegar madeira Você é o irresponsável Peguem aí, pessoal Eu estou esperando vocês Falta quantas? Eu já peguei duas Falta uma Falta uma Ai, gente, eu peguei duas também Falta uma Dá para ver a seta, gente, na madeira Eu não sei Cadê? Achou? Achei Boa Quase que eu pulo na armadilha Vamos colocar fogo aqui para a gente se esquentar Taca fogo Vem, Solve Vem, Solve Tô indo Good job, guys Come back to the city campfire Não entendi esse final Coloca fogo aqui, Sofia Coloca fogo Calma aí, pera aí Tchazam Boa Que é isso, pai? Eu coloquei fogo Ah Tcham Ó, agora relaxa, sente-se na fogueira E aproveite o tempo com seu polvo Meu polvo bonito Ora, eu ganhei um suquinho Eu ganhei um... Um negocinho Um loixinho Eu não ganho nada Não estou entendendo Eu ganhei três coisas Eu não ganhei nada Coitado Oxe Eu espero que não apareça a monstra aqui agora Aqui, papai Se você quiser um pouquinho, toma Eu toco novamente o olho aqui Hum, hum, delícia Tá bom Ixi, o guarda Jeff vai no banheiro, gente Vai deixando sozinho aqui, Jeff? Não Eu vou com ele, gente Eu vou com ele Vou proteger ele Não, pai, volta Não, pai, volta Deixa ele ir Gente, será que eu vou deixar ele sozinho? Você vai deixar ele sozinho aqui? Gente, vamos entrar um pouquinho pra descansar Vamos relaxar Acho melhor esperar o Jeff guarda Guarda o Jeff no mercado Eu vou esparar ele aqui Bom, ele tá muito estranho porque eu fui um monstro indo lá no banheiro Olha ali, ele foi junto com o monstro É, ele foi lá pro mesmo caminho que o monstro É, é isso, gente Será que o Jeff é um monstro? Hum, não, mãe Como é que ele seria um monstro se o monstro passou enquanto ele tava aqui com a gente? Ah, é verdade Gente, tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Apagou a fogueira Eu não quero ficar gripado, não Entra, gente Tá chovendo Ixi Fecha a porta Oh, Jeff, cadê você? Vem Alguns momentos depois A chuva finalmente acabou Ai, que alívio Eu não vou querer sair porque, gente Vou ficar aqui dentro esperando Ah, ele chegou Ele chegou, achei Finalmente É que fino é seu, cagão Nossa Acho que ele vai usar o cabelo normal Oh, cadê a boca dele? Ué Ele tá diferente Eu acho que esse não guarda de F, não Tá muito estranho isso Ele tinha um beiço Sim Não é ele Acho que não é isso Ele tem um beiço Ah, não Que isso? Que isso? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Que barulho é esse de facada? Ih Oh, não Alguém matou ele Oi, o Jeff Nossa Nós temos que encontrá-lo Coitadinho do Jeff Eu não consigo me mexer Nem eu Gente, eu vou ficar aqui Vamos lá procurar o Jeff, gente Essa é a missão Vamos Ele tá ali, gente Seguem na estrada Gente Jeff Jeff Gente, vai, Jeff Mataram ele O olho dele, cara Preto Quem fez isso com você, Jeff? Você não sabe nem eu Alguém o assassinou Eu acho que eu já sei Que é aquele cara Que tava lá no banheiro Volte para o túnel E escape Tem que voltar O túnel é por aqui, gente Eu acho Onde que é o túnel, papai? Ali, eu só sei que acerta Ah, túnel O ombro do túnel A gente não vai pra aquela casa ali Eu não vou pra casa uma, não Eu também Não, gente Aqui é perigoso Aqui tá muito estranho Perigoso Ixi, o túnel tá bloqueado, gente E agora? Gente, o túnel não tá, não Ah, tá Agora, papai Ou não Ou não Ou não, não, não O que acontece agora? Eu acho que a gente pode chamar o resgate Mas como? Gente, não precisa Olha aqui A gente tem cura Na cabeça Na cabeça? A gente tem o telefone Na cabine Na cabine Na cabana Vamos lá, então Gente, toma cuidado Que ele pode aparecer aqui do lado Ele quem? Ele quem? Pera Gente, obrigado Vamos voltar Gente, gente O que? Ai, meu Deus Tem um bicho ali, gente Gente, eu vou levar um sustão Cuidado Calante Oi, senhor Tudo bem? Ai, que coisa é Tô preso Tô preso Tô preso Tô preso Corre 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 Sai daqui Pode ele passar Nessa armadilha, gente Cuidado Ai, tô preso Tô preso Tô preso Tô preso Sai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Gente Vai pela estrada Ai, socorro Sossega a estrada Sossega a estrada Eu sou muito jovem Ô, gente É pra cá 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 Aqui, gente É pra cá Corre Meu Deus Gente, sossega a seta Ai, tô indo Tô indo A gente vai morrer Gente A gente vai morrer Gente, que medo Corre, corre, gente Eu sou muito jovem Segue a seta Tá vendo aqui, gente Foge, foge Corre, nossa amiga Tem nossa amiga pra trás Foge, foge Vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, menina Vem, menina Corre do pai Vai morrer Vai, menina Vem, menina Vem, vem, vem Menina, vem Gente, entra 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 Já entramos Nossa, já entramos Ai, Ladybug Quase você morre Meu Deus Bande do céu Não fica Não morre não, minha filha Proscreto Morre, morre, morre Morre, morre Morre, morre Não fica do lado de lá, gente Então vocês vão morrer, tá Só pra avisar, tá Nossa É, a gente sabe Pronto Eu não quero morrer Proscreto Vocês viram o tamanho da faca que ele trova? É, gente Mano, a gente correr Corre 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 Gente, corre, corre Como que a gente vai morrer? Não tá raro Mas Que isso? Nossa Acabou, gente? Sim Gente, todo mundo Todo mundo bem Nossa Não tô nada bem Meu coração tá acelerado Eu acho que eu vou vomitar Deixa eu ver aqui no cantinho, gente Pera aí Meu Deus Gente, alguém tá precisando de vida? Eu tô de boa Eu vou curar a menina Cura, Ladybug Que isso mesmo Meu Deus E agora? E agora? A gente vai mais longe ou não, gente? Ai, sim Alguém voltou? Sim Eu acho que é melhor não, gente Gente, vamos cumprir, vamos Vamos cumprir Vamos sair daqui A Ladybug voltou não Acho melhor a gente voltar não Ai, eu não sei Gente, volta, pai Sim, ela voltou também Nós quatro voltamos E agora? A gente pode morrer agora Será? Mas, gente, a gente não vai morrer A gente pode ter arma Então, gente Então, bora Vamos lá pra cá Ai, gente Agora Tá muito escuro Gente, o parque não é seguro Vamos sair daqui Vamos embora, gente Vamos pra casa Mas, gente, a gente precisa Esse equipamento tá muito estranho Mas, gente, a gente concorda que a gente tem que ir Então vamos Então vamos Vamos lá, pode ir na frente que tu é Já que você vem na frente Ai, gente, tem uma caverna Ai, gente A gente pode morar Parece seguro Parece super seguro Uma caverna no meio da floresta Onde a gente foi atacado Parece super seguro Ai Ai, meu Deus É Ah, bruxas Ai, meu Deus Gente Ah, beleza Beleza não Tchau, gente Eu vou embora Opa É, labirinto Volta Ó, vamos aqui, gente Ó, gente Isso aqui pode ser labirinto, hein Pode ser Não parece Ó, tem uma escadinha aqui Ih, gente Não pode morrer aqui na lava Ah, beleza Só faltava essa Só faltava essa Olha que a Ladybug vai morrer Coitada Isso é tudo que eu precisava Não morre, pessoal Ladybug, por favor Não morre Ui, consegui Boa É um beco sem saída, gente Ah, não Quer ver como eu posso mais aparecer Ah, não Ai, o que é isso? Gente Cadê vocês? Cadê vocês? Você parou a gente? Só que você não pulou aqui, não? Não Você morreu? Ih, morri Cadê tu? Cadê a gente, velho Ai, morreu Ai, velho Agora, só sobrou nós dois, papai Só sobrou nós dois O que a gente vai fazer? Ai, gente Ai, sai, 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 papai Gente, toma cuidado, hein Ai, meu Deus Você consegue voltar, Sofia? Não Ai, gente Ai, gente Vamos ver Peraí, vou tentar Ai, socorro Quando a gente estiver enfrentando esse... Esse... Só nós dois, papai? Só nós dois, eu vou mais Gente, dá, 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 dá Então volta Ai Ah, Larry O que você quer, meu filho? Nossa senhora É o... Agora é a sua vez O seu tempo Ih, gente Vem então, pode vir, vem Ai, gente Nós podemos sobreviver, mamãe? Sim Ai, não podemos não Corre Vocês conseguiram? Ataca com o que, meu Deus? Não tenho nada Ai, será que é com os cristal? Ai, gente Gente, não consegui Ai, gente Ai, socorro Ai Eu vou atacar com o que? Eu não sei, também vou Ai Será que tem que passar pela porta? Não dá, eu acho Ai Sai, Larry Não dá, não dá Ai Ele parou Precisamos de mais velocidade Ai, socorro O que é isso? Eu tô ficando tonto Eita, eita O que é que tá acontecendo? Ai, sai daqui Cuidado, mãe Cuidado, mãe Ai Sai, Larry Ai, socorro Sai daqui, bicho feio Cuidado, cuidado Ai Meu Deus Gente, como é que vamos matar ele? Eu não sei, mamãe Acho que a gente vai ter só que fugir Ai, socorro Sai daqui, bicho feio Meu Deus Sai de trás da mamãe, seu bicho Ai, papai Ai, socorro É só isso que vocês conseguem Oi Vamos conseguir, Sofia Ai, ai Eu tô assento pra vocês Aconteceu alguma coisa Gente O que aconteceu? Ah, tinha só que sobreviver, papai Não, sobreviver Ah, por enquanto nós sobrevivemos, não, mamãe Eu achei que tinha que matar ele Mas não, é só sobreviver Tem mais coisa, mamãe Vamos ver se vocês sobrevivem a isso Oh, não, o chão Ah, não, socorro Socorro, socorro Vem pra caverna, mamãe Vem pra caverna Que isso? Caiu Caiu o quê? Nós caímos no buraco Ih, gente Meu Deus Isso, ó Meu Deus, isso machucou Ih Nossa O que está acontecendo aí, pessoal? Há uma porta Aonde? Mamãe, eu acho que essa parede vai fechar, né, gente? Ih Ai, lascou Pronto, abriu Agora, vamos ter que sair correndo Ai, meu Deus Ali Será que por aqui? Eu acho que é Ah, aqui tem um botão Botão Boa, tá, boa, mamãe Pronto Isso, vem Sobe aqui, mamãe Vem, sai daí Vem aqui, mamãe Sobe a escada Você apertou o botão Que viu um negócio aí Ai, gente Eu vou voltar, eu vou voltar Vai, consegui? Tenta, tenta Ai, meu Deus Ai, eu estou voltando Acabou Meu Deus, gente Eu não quero morrer, que eu sou muito jovem Vai Pronto Ui, quase que eu morro Meu Deus Voltei, mas E agora? Acho que você voltou na frente, mamãe Sério? Ixi Sim, mamãe Ai, meu Deus Espera aí Boa, mamãe Boa Mamãe me teletransportou Que maravilha Vamos sair daqui, mamãe Por onde? Por aqui, eu acho Será que vai abrir? Não E aí, gente? Ah, não E mais quantos? Tem várias saídas Temos que escolher Ih, gente E agora? Eu escolho, papai Escolhe, então, mamãe Eu escolho Vamos pra cá, aqui, ó Direita ou esquerda? Eu acho que o meu filho... Esquerda Ah, certeza? Ai, gente Será que vamos morrer? Eu acho que é a direita, mamãe Vai, gente Eu sei se isso consegue E agora? Eu não sei Eu acho que é a direita Será que vamos morrer? Eu acho que não sei Tudo bem Conseguimos Não, não quer dizer, mamãe Que a gente vai conseguir, tá? Será? Só vamos saber depois Que a gente passar pelo túnel Ai, meu Deus Conseguimos? Conseguimos o quê, mamãe? Não sei que a gente conseguiu Eu acho que é por aqui, mamãe Eu acho que é por aqui, mamãe Eu tenho mais duas saídas ambíguas aqui Ah, não é só uma Ah, tá Vem, mamãe Tem uma porta aqui Eu acho que deu certo, gente Eu acho que era esquerda Eu acho que... Isso parece tão profundo A gente tá indo mais confundo ainda, mamãe Ai, gente Eu acho que vocês vão morrer Será? Muito obrigado, mamãe Muito obrigado Meu Deus Pelo menos eu tentei É, tentou É na direita A lava está subindo, gente Nossa, e agora? Vamos correr, papai Eu acho que tem que correr Encontraram, mamãe, não? Eu não sei Vamos correr mesmo Vamos rápido, vamos rápido Só vai, só vai Vem, só vem, só vem, mamãe Ai, socorro Só vem, só vem Eu tô indo, papai Tô indo Ai, é isso mesmo, mamãe Tem que subir Socorro Ai, meu Deus Nossa, é muito difícil essa história, gente Ai, ai, socorro Corre, papai Corre A lava está subindo Corre, gente Eu não quero morrer, não Tá, a lava está subindo Eu só queria Ai, gente Nossa senhora Não acaba mais, não Eu não quero morrer Eu acho que é impossível Não é possível, não É, é possível Tudo é possível Pra quem acredita Ai, nossa, é difícil demais Meu Deus Conseguimos Ainda não, mamãe Ainda não Vai, te vai também Vai, vai Rápido Eu não quero morrer Corre Gente Gente Muito difícil Vocês conseguiram passar Sim Sim Nossa senhora Ai, que isso Meu Deus Que isso O parque Tá pegando fogo Sim Ai Ai, corre, papai Corre, corre, corre Pra onde é Eu não sei Meu Deus Vocês não podem sobreviver Ah, mas vai sim Meus pais sim Mas eu não Não encosta no fogo, mamãe Senão morre Tá bom Não pode encostar no fogo Ai Nossa senhora Você encostou, mamãe Você encostou, mamãe O fogo se espalhou Vem, cadê tu? Tô atrás de você Acho que é por aqui, mamãe Ai, meu Deus O túnel, o túnel Tá aqui Isso Segue o caminho Segue o caminho Boa Boa A Sofia tá ajudando a gente aqui Isso Vai, eu quero minha moto Vamos escapar daqui Vamos, bora, bora Alguns momentos depois Vai, moto Vem, mamãe Pega da frente Tá atrapalhando Ai, mamãe Vai ser difícil não encostar no fogo hoje Gente Eu tô conseguindo sair daqui Mamãe Faz desvia das motos Oh, meu Deus Meu Deus Cabe a moto, mamãe Eu tô sem moto Pega Sumiram as motos? Não, eu não tava dando pra pegar ela, não Cadê você? Ela foi lá na frente, ué Eu tô correndo Tô indo Ixi, acho que foi separado, mamãe Meu Deus, gente Você bugou, acho Pode correr até mesmo Eu tô correndo Tô indo Tá, vai, mano Eu tô passando pela ponte Tá Tô avançando, tô avançando Tá bom Meu Deus do céu Pera, Sofia Ai, gente Eu não quero morrer, não Eu também não Sou muito jovem Tô morrendo, morrendo Ai, nossa Ah, meu Deus Nunca que chega Não chega mesmo, mamãe É bem longo o caminho É verdade Onde você tá, pai? Eu tô passando pelos fogos aqui, mamãe Nossa, tem muito fogo aqui, gente Não vai dar, não Tô onde as pedras caíram Tá bom, tá bom Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Tá vindo o resgate Morri Morri Boa Morreu Morri Morreu, papai Passei pelo fogo Ah, não, gente Não acredito Será que eu vou conseguir sozinha? Eu vou voltar, mamãe Consegue voltar? Voltei Boa Tô aqui na polícia já Tá bom Eu também tô chegando Duas horas depois Ai, a polícia finalmente me resgatou Meu Deus Ai, obrigado pelo resgate Mamãe, tu me falou Ai Eu me diverti muito Divertiu, mamãe? Eu não me diverti, não Tô presa aqui ainda na floresta Ixi, mamãe É só meu espírito que tá aí Ai, gente Gente, meu Deus do céu Nossa, o policial tá falando que não tem monstro nenhum no parque Mas ele tá maluco Ô, policial, tem monstro sim Nós vimos com os nossos próprios olhos É, eu fiquei matando gente Tá matando entrar no carro da polícia agora Mamãe, tenta voltar lá atrás e chegar pra frente de novo Meu Deus, gente Ai, meu Deus O policial é do mal, parece, gente Ele tá zangado Será? Sim E a floresta tá pegando fogo, gente Meu Deus Ele acha que a gente tem que ir pôs fogo na frente Será? E tá aparecendo um monstro ali na floresta E ele não acreditou Sim Nossa, se a polícia tem um monstro lá Não somos a gente que coloca fogo lá, não Nossa senhora Será que aquele monstro lá que tava atrás correndo atrás da gente? Ele falou que não acabou Ele vai voltar Nossa, papai Pode Pessoal, como vocês viram? Só eu e a Lovai sobrevivemos Isso aí Isso, gente Aconteceram várias coisas Vários bugs Acontece isso Mas conseguimos Isso aí Mas eu não consegui, não Mas foi muito terrorístico, né, mamãe? No final da floresta É, gente Eu vou ter pesadelos hoje Eu também Mas mesmo assim, eu gostei Gostei muito É, se vocês gostaram Deixa bastante like aí, pessoal Isso mesmo E se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos Isso aí Eita, se inscreve no canal Se gostei Deixa um beijo para vocês Um beijo Tchau, pessoal Beijo Tchau, tchau E um beijo para todo mundo que está aqui também, né, gente? Isso aí Um beijo para todo mundo Um beijo Tchau 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 Tchau